No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A polícia civil começa nesse momento aqui em TAPES, a operação resposta em que os policiais começam a agir contra o crime aqui na cidade. Nossa equipe acompanha os policiais em um dos pontos, acontece aí então a prisão desses criminosos. Em oito viaturas, realizam a operação na cidade. Os policiais civis das delegacias de TAPES, Barra do Ribeiro, Dom Feliciano, Camacuã, Serro Grande do Sul e Delegacia Regional participaram da ação em conjunto com a Brigada Militar. Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia de TAPES, onde os policiais realizaram os procedimentos legais e depois foram encaminhados ao presidente estadual de Camacuã. Gregori Santos da Rosa Machado e Eduardo Moura Xavier, além de outros dois menores, são suspeitos de terem cometido assaltos a mão armada em TAPES. A operação foi muito importante para a cidade, nós estamos dando uma resposta, como o próprio nome da operação diz, contra esses criminosos que estão cometendo roubos da mão armada na cidade. A cidade tem que ter certeza que a polícia está aqui, está agindo, e essas operações vão ser cada vez mais frequentes e que os bandidos dessa cidade aqui não se sintam bem para cometer esses crimes, porque eles vão ser presos. Legenda Adriana Zanotto